Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 rapaziada, então vou caçar um canto aqui no quarto pra esconder essa câmera, mano que todos cantam aqui apesar que tipo assim, eu perguntei pra ela esses dias quando eu trouxe ela, eu falei, mano, você vai ver o meu canal? eu não conhecia meu canal no YouTube, então se eu vou funcionar qualquer canto aqui, ela não vai nem ver, então rapaziada, então vamos embora e comenta aí o que você achou da ideia do Diogo, se ele foi bom ou ruim nas ideias se ele ficou nervoso ou não, porque o pai é desenrolado, hein, droga, tá ligado, vamos embora uma hora depois opa ok, meu amigo, do bom? Pode entrar tá bom? também então, era um negócio bem sério o meu parceiro Diogo queria conversar com você, só que ele queria um lugar mais suave, porque lá embaixo é muito barato e ele vai falar pra você, tá ligado? Dá atenção no que ele tem pra te falar depois você me dá um salve, tá bom? vou estar lá embaixo falou e aí, como você tá? melhor agora, né? o maluco é brabo bom? tô muito nervoso, mano por que você tá nervoso? sua presença, eu tô ligado queixa, meu mas você podia conversar aqui comigo ah, mas eu sei como começar você namora? não não, né? você é de maior? sou eu sou é um fã ai, c**** você acha uma filha na mão da hora, mano? como eu sou gata ah, também tinha, acho obrigado já assim na lata esse jeito você me deixa tímida ah, você não é tímida Lógico que eu sou tímida. Você não é. Ah, para, mano. Sou mó tímida. Você é tímida? Mais ou menos, depende. Depende? É. Toma aqui esse óculos pra você. Sabe pra que esse óculos? Não. Pra você sacar pro amor da sua vida. Que merda, hein? Sabia, não? Boa, né? Gostou. Gostou? E aí? Cara, parece ser no cicloco. O que você gosta de fazer? Ah, de gravar vídeos, dançar, gravar tiktok. Você é tiktok? Sim. E você? Faz o que? Ah, nem sei, não. Passa uns vídeos aí pra uma plataforma que chama YouTube, tá? Não sei se você conhece. Passa uns vídeos aí, aleatória. Ah, da hora. De vez em quando, caem nos golpes também, que, ó. É bom. Porque, assim, eu tenho um coração muito frágil, confesso pra você, mano. Então, eu me apaixono muito rápido. Não. Você sempre é assim? Não, direto, caindo nesses golpes. Não aguento ver um golpe que eu tô me jogando. Não, eu ia parar em baixo. Não, eu ia parar em baixo. Então, eu sou fácil de cair e me apaixona rápido. Não, e se você apaixonou por mim? Oi? Não, e se você apaixonou por mim? Ainda não vou falar que eu tô apaixonado, né? Mas, eu senti uma atração por você, é verdade. Ó, tira esse óculos aqui e deixa eu olhar no seu olho, mano. Chega. Você que pediu pra mim, porra. Não, eu te dei o óculos pra você sacar que eu sou o amor da sua vida, entendeu? Entendi, é. Não é pra usar, não. Tá meio vermelha, você tá com vergonha ou não? Não, tem que ter calor mesmo. Tá calor? Tá. Deixa eu ver. Ligar, condicionado? Você errou. Ligou. Então, papo reto, vou mudar a real pra você. Você e você pro caralho. Não sei se ele não é da talento. Direito de dar um beijo, mano. O que você acha? É, eu topo. Topa? Topo. Dois mil anos depois. Ai, caramba. Que beijo gostoso, hein? Parabéns. É. E aí, gostou? Gostei, gostei. Amadori, hein? Manoel, de zero a dez, o que você acha? Olha, pensa bem, carinho. Ah, dez. Dez? Caramba. 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 Cevilha mesmo. Porra. Muito gostei. Vou até te convidar, fazer um convite pra você. É, é. Ah, não sei se você quer, né? Mas de repente a gente pode sair. Vou tomar um açaí. Nem se eu coloco a mão, calor. Ah, eu quero, hein? Aceita. Aceita mesmo? Aceita. Tomou. Vamos aí. Calma aí, dá uma segurada rapidão aí pra pegar um bagulho aqui. Tá bom. Rapaziada, é o seguinte, mano. E bem, bem. Você é louco. Nota de zero a dez é dez pro pai, tio. Então é o seguinte, vou levar a gata agora pra tomar um açaí, mano. Aí, fui. Cai, meu. Finaliza o vídeo depois aí. Fui. Rapaziada, o que acontece? Cheguei agora há pouco. Vi esse vídeo. Vi que o bichão pegou a mina. Só que, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês de zero a dez. Desenrolou ou não desenrolou, mano? Porque, na moral, rapaziada... Aí, ele tava nervoso, hein? Logo no começo do vídeo, ele falou que não ia travar. Ele ia ser travada, tropa. Mas aí, o moleque foi insano, tropa. E tipo, por isso eu vi, né? O bichão tomando açaízinho com a mina. Tá ligado? E do nada, partiu pra onde? Entrou na BM e tacou uma racha, tropa. Não sei nem onde foi parar, não. Esquece. Mais um casal formado. E o bichês quer que eu trago desencalhando o gordão da XJ6. Então, rapaziada, continuem deixando o like. Porque, mano, se tudo der certo, amanhã eu venho nesse mesmo horário. Com o desencalhando o gordão da XJ6. Certo, tropa? Então, deixa muito like. E a nós vamos bater 2 milhões de inscritos.